Música Voltamos com o segundo bloco do programa Atualidade de hoje Sub-Africanidade Você também pode participar do nosso programa Envie o seu e-mail para a nvtv Atualidade Arroba hotmail.com Esse é o nosso endereço na internet Se preferir, ligue para 3752-1899 É o telefone da nvtv Estamos aguardando aqui a sua sugestão Falando hoje com a Jussara Santos Ela é coreógrafa E estará desenvolvendo a partir de 2010 O projeto Africanidade Esse projeto, ele concorreu com cerca de 150 projetos diferentes Foi agraciado pelo Ministério da Cultura Para ser desenvolvido aqui em Nova Venécia E principalmente desenvolver ações relacionadas com a cultura negra Agora Jussara Santos O que predomina da cultura negra em Nova Venécia? A gente sabe que a cultura negra está em todo o país Mas aqui em Nova Venécia Nós sabemos que A base Da população Enfim Dos moradores daqui de Nova Venécia A origem É de italianos Isso Acho que então é por isso Que a gente está com esse projeto de Africanidade Para ter também um pouco de destaque Porque aqui não só tem italiano Aqui tem uma mistura de tudo Olhar assim De todos os pontos Tem um pouquinho de tudo Então A Africanidade também quer mostrar a igualdade racial Que aqui Por ter muito italiano Tem um certo preconceito Pela pessoa de cor Então quando chega uma pessoa escura em certo local Logo eles ficam assim Tratam bem diferente Por você não ser branca Porque quer dizer que só tem italiano Então a pessoa mais negra não tem tanto destaque Ela tem que ter muita coisa Para chegar a certo ponto Eu falo por Tempo de vida Por experiência E por Por ver mesmo Por isso Então você percebe que tem acontecido Em alguns momentos Essa questão de discriminação Às vezes de forma bem discreta Mas existe Existe Porque eles acham que os negros Aqui não tem tanto Porque a cidade é tudo italiano Você vê a cor da cidade Vem para italiano Tudo refere a isso É Inclusive as festas Inclusive a A celebração de aniversário da cidade Sempre está envolvida A cultura italiana Tudo Então eles esquecem um pouco Que A origem Dos negros Das outras raças Então acho que é por isso Vai estar dando Para passar um pouquinho Sobre Botando no projeto de africanidade Aliás A negritude Ela está em Está na moda Né? É O negro no Brasil Está na moda Você vê que a gente observa Penteados dos negros A chapinha Aquela coisa toda Isso é tudo aí Coisa que As pessoas de origem negra Tem desenvolvido E que tem virado moda Né não? É porque eu acho que Pelo menos Estão conseguindo abrir um espaço Assim Conseguindo abrir um pouco o espaço Né? Demorou mas está chegando Aí Aqui também A gente também está tentando Ter um espaço Na igualdade racial Que a gente está tentando Aqui em Norvenece Também ter esse certo espaço Porque ainda Tem um certo preconceito Sim por causa disso Porque eu acho que Até para os italianos Eles precisavam dos negros Porque tudo Desenvolvia Então para Assim Muitas coisas para os italianos Os negros contribuíram muito É aí Contribuíram Então para alegrar As festas deles Surgiam dos negros Que surgiu As danças Aí surgiu todo Aquela O projeto todo Que vem em cima Dos negros É por isso que Hoje em dia Eles usaram Muitos eles usam Que surgiram dos negros Eles só trocam os nomes A cor Que tudo surgiram dos negros Muita cultura que teve origem negra E foi adaptada para a raça Que se diz A raça branca Mas ainda falando sobre Esse projeto africanidade Qual seria talvez assim Um dos pontos mais interessantes A ser desenvolvido aqui em Nova Venece Que você acha que já Que a população já se identifica com isso Por exemplo Capoeira Seria a capoeira Seria a dança Seria a música O que você acha Que se identifica mais Com a cultura local É assim Dentro do projeto de vocês Sim O que vai mais destacar Assim Temos a capoeira Vai ter também A tradição dança afro Que vem Disso Que aqui em Nova Venece Não tem Que era já para ter Já está desenvolvendo Assim como existe lá No Pelourinho em Salvador Isso A gente vai tentar também Trazer para cá E tem as outras danças Que é o nosso estilo Que é o meu estilo Que é o hip hop Blake Que também surgiu dos negros Tem muita gente que pensa Que isso não foi surgido dos negros Eles pensam que isso veio até dos alemãos Dos americanos Mas não foi Isso surgiu dos negros Que foi uma forma De eles estar mostrando Que quando teve aquela divisão Aí foi um jeito De eles estar mostrando Em ritmo de dança Aí surgiu essa mistura Aí juntou as misturas E surgiu o hip hop Então vamos tentar Passar para o jovem E mostrar para a sociedade E nesse estilo Aqui em Nova Venece Já existe algum grupo De hip hop? Tem Que é o meu Que é o The Best Dance Que a gente desenvolve Com alguns adolescentes Só de dança Ou de música? Não Só de dança Só de dança Então Aí no projeto também A gente vai estar tentando Desenvolver o DJ Que é um Também Que é novo Que é uma coisa nova Que vai ser os MC E o grafite São duas Duas coisas Que aqui nós também não temos Que vai estar no projeto Alguém já Existe aqui em Nova Venece Alguém que já cria Música de hip hop Porque a letra Da música hip hop São letras Bem fortes É, fortes É uma coisa que eles se expressam Que eles não podem chegar e falar Então eles passam em música Entendeu? São a maneira de eles Estar se expressando A maneira de eles Estar se mostrando Aí eles passam em música Aqui na cidade Não tem ninguém Sim, tem alguns meninos Mas não é desenvolvido Aliás, o hip hop mesmo Às vezes ele é criado na hora Toca lá o DJ Soca a música lá Ali, é Então aí Como a gente tem O vocalista começa a se expressar Expressar o sentimento Em relação a preconceito E essa coisa Então é por isso Que surgiu realmente Dos negros Porque é um jeito De ele estar mostrando E aqui em Nova Venece Realmente a pessoa Não dá tanto valor É que nem quando eu tenho O meu grupo Às vezes a gente apresenta Em algum evento Usou para, olha Pô, legal Mas não quer nem saber Como surgiu De onde que é A gente não tem uns apoio Tá certo Mas então no próximo bloco Nós vamos falar Sobre o seu grupo De onde surgiu E por que surgiu Daqui a pouquinho No terceiro e último bloco Do nosso programa Atualidade Não sai daí Música 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 Música